Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Ildine Trindade. Quero te pedir que você venha se inscrever no canal, se você está aqui pela primeira vez, que você ative o sino das notificações, para que toda vez que nós postarmos um vídeo aqui, você seja notificado e assim seja abençoado. Amém? Deixe o seu like, compartilha esse vídeo, porque eu creio que vai ser bênção de Deus para nossas vidas. A palavra que Deus colocou no meu coração nessa tarde, se encontra no Salmo, Livro dos Salmos, número 125. Já quero te pedir que você fique até o final, não pule esse vídeo, para que você não venha deixar de receber aquilo que o Senhor tem para te entregar nessa tarde. Amém, querido? Salmo de número 125, do versículo 1 em diante, do versículo 1 em diante. Amém? São apenas cinco versículos, tá irmão? Vamos aqui estar lendo e meditando nesse Salmo e orando ao Senhor. Amém? Vamos orar. Vamos ler na realidade. Vamos ler aqui o Salmo de número 125. Salmo 125. Pega a sua Bíblia aí, se você quiser anotar, pode anotar, que vai ser de grande valia para a sua vida espiritual. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a terra destinada aos justos. Eu vou repetir, irmão, esse versículo 3 aqui, que é muito profundo. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a terra destinada aos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os castigará com os malfeitores. Haja paz sobre Israel. Amém, irmãos? Eu quero estar falando um pouquinho aqui desse Salmo. O salmista do Salmo de número 125, ele traz algo aqui muito importante para a nossa vida, que é a confiança no Senhor. Essa palavra confiança, ela vem trazendo um sentido de confiar naquele que pode nos sustentar. Porque nós não confiamos em qualquer um. Nós não confiamos em quem não pode suprir a nossa necessidade. O salmista vem dizendo aqui, os que confiam no Senhor, são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aquele que tem a sua confiança firmada em Deus, pode vir a tempestade, pode vir a luta, pode vir a guerra, pode vir a tribulação, pode vir a aflição, mas ele não se abala. Porque a sua fé, a sua confiança está em Deus. E como os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O Senhor está à volta, em volta do seu povo, assim como os montes estão em volta de Jerusalém. Meu Deus, isso é forte, irmão. Os montes não se abalam. Aquele que te guarda não será abalado. Aquele que te guarda não se abala. Aquele que te guarda não dorme. Aquele que te guarda não tosqueneja. Aquele que te guarda não tem fraquezas. Louvado seja Deus. Amém, querido? O que me chamou a atenção aqui é o salmo de número, é o versículo de número 3, que diz assim. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a terra destinada aos justos. Meu Deus do céu. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a terra destinada aos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Querido, isso aqui é muito forte para a nossa vida. O ímpio, escute isso, o ímpio não dominará. O ímpio não prevalecerá sobre a terra que já foi destinada ao justo. Amém? Eu quero abrir um parêntese aqui para te dizer. Aquilo que já foi destinada a você, a terra que já foi destinada a nós, a bênção que já foi destinada a minha e a tua vida, o ímpio não tem poder sobre ela. O ímpio não pode impedir que ela chegue até você. O ímpio não pode, não vai prevalecer na terra que já foi predestinada ao justo, para que o justo não estenda a sua mão à iniquidade. Meu Deus do céu. Amém, querido? Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os cartigará com os malfeitores. Haja paz sobre Rael, querido. Se você está se desviando para caminhos tortuosos, volte, volte a trilhar o caminho reto, volte a trilhar o caminho da justiça, da retidão, da santidade, da busca na presença do Senhor. Porque aqueles que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os cartigará com os malfeitores. Você sabe como é cartigado os malfeitores? Prisão, pena, condenação. Eu quero te dizer, meu amado irmão, o inferno não foi feito para o homem. O inferno não foi criado para o homem. O inferno foi criado, foi feito para Satanás e os seus anjos. Agora o céu, o céu nos aguarda. A mansão celestial, a morada que Jesus foi preparar para nós, está nos aguardando, a nova Jerusalém. Eu quero que você fique com esta palavra nesta tarde. Curte esse vídeo, compartilha, fica até o final. Amém? Compartilha com cinco amigos que nós vamos estar orando agora nesse momento. Louvado seja Deus. Nós vamos estar numa oração forte aqui, baseada no Salmo de número 125, em nome de Jesus. Vamos orar. Glorioso Deus e Pai que está no céu, neste momento, meu Pai querido e santo, eu quero te pedir perdão pelos nossos pecados. Eu quero te pedir perdão pelas nossas falhas. Eu quero te pedir perdão pelas nossas iniquidades. Eu quero te pedir perdão, Senhor amado Deus querido. Se nós pecamos em palavras, pensamentos, gestos, olhares, nos perdoa, ó Pai, porque nós somos pecadores, nós somos homens, mulheres de lábios impuros, pecaminosos, assim como o profeta Isaías, no capítulo de número 6, quando ele viu a glória do Senhor, quando ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto, enchia todo o templo, os umbras das portas se moveram, e a Bíblia diz, Senhor, que ele disse, ai, que eu vou perecer, porque os meus olhos viram rei, o Senhor da glória. E diz a Bíblia, Senhor amado, que um serafim, ele disse, porque eu sou um homem, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Um serafim, Senhor, como Atenais, pegou uma brasa do teu altar, e voou na direção do profeta, e tocou dizendo, purificados estão os teus lábios de toda iniquidade. Meu Deus, nos purifica nessa tarde, nos santifica nessa tarde, Senhor, para que nós possamos te adorar, na beleza da tua santidade. Meu Deus querido, Deus Santo, nós lemos aqui, ó Pai Celestial, o Salmo de número 125, que vem dizendo, meu Pai querido, que os que confiam no Senhor, serão como um monte de cião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a terra destinada ao justo, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faz bem, ó Senhor, aos bons e aos retos de coração, quanto aqueles que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os cartigará com os malfeitores. Haja paz sobre Israel. Meu Deus amado, Deus querido, a tua palavra diz, Senhor, que os que confiam em ti, serão como um monte de cião. Meu Deus querido, eu creio, meu Pai, que nada, nada pode e nem vai nos abalar, porque a nossa confiança está firmada no Senhor. A nossa confiança, ela está em ti, ó Deus. Meu Deus querido, nós cremos na tua providência, nós cremos, meu Pai, nas tuas bênçãos, Senhor. Mas ainda que a bênção não venha, ainda que a prosperidade não chegue, eu falo, meu Pai, eu oro, aquilo que o salmista, aleluia, melhor dizendo, aquilo que o profeta Abacuque orou, aquilo que o profeta Abacuque declarou, Senhor, no capítulo 3, do versículo 17, 18, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currás não hajam vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Meu Deus amado, Deus querido, eu quero te glorificar, meu Pai, a tua palavra nos diz, Senhor, no Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, meu Deus querido, ó Pai, os que confiam no Senhor, são como um monte de cião que não se abalam, meu Deus querido, porque assim, como os montes estão à roda de Jerusalém, assim, tu está em volta do teu povo, meu Deus, tu não permite, meu Deus, tu não deixa, ó Pai, que o justo venha mendigar o pão, o salmista, Pai querido, do Salmo 37, o salmista Davi, no versículo 25, ele diz, eu fui moço, e agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão, ó Deus amado, Deus querido, eu te glorifico, ó Pai, por isso, porque tu tem nos sustentado, tu tem nos alimentado, tu tem nos guiado, meu Pai querido, por águas tranquilas, ainda que nós andamos, ainda que nós venhamos andar, pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos, porque tu está conosco, Senhor, meu Deus amado, Deus querido, não deixa, meu Pai amado, que a nossa fé seja abalada, não deixa, Pai, que a nossa confiança no Senhor, ela venha fraquejar, nos ajuda a crer, nos ajuda a acreditar, ainda que tudo esteja dando errado, ainda que tudo esteja contra nós, ainda que nada esteja dando certo na nossa vida, mas nos ajuda a crer, nos ajuda a confiar, nos ajuda a perseverar, ó Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a ter, meu Pai querido, uma aliança firmada contigo, nos ajuda a ter uma aliança firmada com o Senhor, porque, meu Pai, a Bíblia diz, que passarão os céus e a terra, mas as tuas palavras não hão de passar, meu Deus e meu Pai, eu quero te glorificar, Senhor amado, Deus querido, nesta tarde, Senhor, que tu possa visitar agora esta casa, que tu possa visitar esta pessoa agora, que perdeu a sua confiança em ti, que não confia mais em ti, que está fraco espiritual, que está desanimado, que tudo está dando errado na vida dela, que tudo está dando errado na vida dele, e ele já questionou, será que Deus está na minha vida? Será que o Senhor vai cumprir as promessas que me fez? Assim diz o Senhor para você nesta tarde, a promessa ainda está de pé, a promessa ainda está de pé, prevaleça a palavra do Senhor na tua vida, em nome de Jesus, receba o seu milagre, receba a sua vitória, receba a bênção do Senhor, meu Deus e meu Pai, seja com cada um de nós, seja com a nossa família, seja com o nosso casamento, nosso ministério, a nossa congregação, seja com o nosso campo, Senhor, seja meu Pai com as almas, meu Pai querido, que estão aflita, que estão destruída, que estão escravizada, que estão, meu Pai querido e santo, passando por dificuldade, meu Deus e meu Pai, eu quero profetizar a libertação, eu quero profetizar renovo, eu quero profetizar que a glória da última casa, será maior que a da primeira, em nome de Jesus Cristo, ó Pai Celestial, é o que eu te peço, meu Deus, nesta tarde, derrama, Senhor, as bênçãos, abre a porta do céu, e derrama a graça, a paz, o amor do Senhor, sobre cada vida, é o que eu te peço, ó Deus, e já te agradeço, no nome do Senhor Jesus, amém, amém, e graças a Deus, glória a Jesus, amém, povo de Deus, muito obrigado, por ter ficado até o final, que Deus possa, vos abençoar, de uma forma poderosa, às seis, horas da tarde, nós vamos estar entrando aqui, para trazer uma palavra de Deus, para estar orando pela sua vida, para estar trazendo um alimento, espiritual, para a nossa vida, amém, não deixa, não se esqueça, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, com cinco amigos, não deixe, de, compartilhar, esta mensagem, porque alguém precisa ouvir, amém, querido, às seis horas, nós temos encontro marcado, às dezoito horas, nós temos um encontro marcado, com o nosso Deus, amém, graça e paz, que Deus vos abençoe, no nome de Jesus.